Olá, pessoal! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class number 24. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 24. Today we are talking about the birth of cinema and simple future tense. E hoje nós vamos falar sobre a origem do cinema e associando a isso um conteúdo da gramática da língua inglesa que é o tempo futuro que nós já começamos a estudar na aula passada. Did you remember? Vocês se lembram? Olha que legal o tema de nossa aula de hoje, hein? Quem é que não gosta de assistir um bom filme, uma boa série, um bom programa? Todo mundo gosta, né? É uma das alternativas de entretenimento, de diversão que nós temos. Então, olha que aula legal a aula de hoje. Let's go! Vamos lá? What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje, especificamente? Vamos construir e ampliar repertório lexical, relativo a previsões e expectativas futuras e vamos expressar previsões e ações que irão ocorrer ou não futuramente. É claro que para isto vamos explorar o Simple Future Tense com o Will. Ok? Let's go! Antes de qualquer coisa, não se esqueçam de organizar o nosso caderno de inglês. Seguem as dicas. Coloque skill, o nome da sua escola Student, o seu nome Grade, a série que você estuda Date, a data de nossa aula de hoje And teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês Abaixo do cabeçalho, escreva o assunto sobre o qual nós vamos tratar hoje Theme, tema Cinema and Simple Future Tense Então nós vamos falar sobre cinema e sobre o tempo do inglês O Futuro Simples Não se esqueçam daquelas outras dicas, olha aqui Tips De organização do seu caderno Caso você vá realizar atividades de classe Pode colocar o título Class, Equals e Size Atividade de casa Homework E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula Que é muito natural, né? No momento que a gente está aprendendo Não se esqueçam de anotá-las e esclarecê-las na primeira oportunidade com o seu professor Ou sua professora de inglês Ok? Let's go together Vamos juntos? Vejam quais são as perguntas que vão direcionar o nosso encontro de hoje Escreva-as em seu caderno de inglês e responda-as de acordo com seus conhecimentos Número 1 Do you know the history of cinema's birth? Você conhece, sabe alguma coisa a respeito da história, da origem do cinema? Pois nós vamos aprender hoje What kind of movie do you like? Que tipo, que gênero de filme você gosta? Drama, aventura, comédia? Eu sou apaixonada por comédia What films will be released next year? Então, que filmes serão lançados no próximo ano? Você já se ligou aí na internet? Já está por dentro? Pois hoje eu vou te dar umas dicas Ok? Let's go, students, vamos lá? Vamos começar Tentando entender como foi que o cinema surgiu Quem foram as pessoas que participaram dessa fantástica criação da humanidade? Não é verdade? E quais os dispositivos, as ferramentas tecnológicas que foram utilizadas e foram avançando, evoluindo ao longo do tempo? Ok? The inventions, who had contributed to the birth of cinema Então, as invenções que contribuíram para a origem, para o nascimento do cinema Bom, primeiro de tudo, ninguém inventou o cinema Por que ninguém inventou o cinema? Ora, porque tudo foi acontecendo gradativamente, como nós vamos ver agora Lá em 1891, um cara que a gente conhece muito, que é o Thomas Edison Gente, o Thomas Edison foi muito importante para a humanidade, não é? Ele tem muito a ver com a questão da energia, da lâmpada Estão lembrados? Então, o Thomas Edison também contribuiu com essa ferramenta maravilhosa que a gente tem hoje Que é o cinema Então, vejam o que foi que o Thomas Edison criou O Kineroscope Observem aqui a fotografia, né? Que é o espelho para vocês Nossa, que estranho, né? Edison Kineroscope Porque foi o Thomas Edison que criou isso aí Então, vamos ler aqui junto comigo um pouquinho em inglês Bom, o que que acontece? Como eu disse, o Edison, ele criou esse protótipo, né? Que a gente chama de, em nossa língua, sinetoscópio Que permitiu que uma pessoa, por vez, visualizasse as imagens em movimento Então, se vocês observarem aqui, olha Tem um orifício, né? Em forma de círculo E era a partir daqui que as pessoas colocavam o olho Para visualizar as imagens em movimento Então, isso aconteceu em 1891 E em 1894, como eu espelho aqui em inglês na tela para vocês Essa ferramenta se tornou comercial e foi um sucesso Nas salas públicas, pelo mundo Ao redor do mundo, todos os países começaram a utilizar essa ferramenta Foi assim que tudo começou Olha aqui, esta gente, vejo Ah, sim, é bom lembrar que essas fotografias que eu estou espelhando para vocês São fotos que foram tiradas dos museus Alguns museus ao redor do mundo Tem esses instrumentos expostos para as pessoas visitarem E aprenderem um pouco mais sobre a história do cinema Então, agora nós vamos caminhar um pouquinho no tempo Lá para 1895, aproximadamente E eu trago para vocês o cinematography Lumière, cinematography Lumière é um francês Na verdade, são os irmãos Lumière E aí, gente, nós temos aqui Os irmãos Lumière, eles foram os primeiros Olha aqui, eu espelho para vocês o nome deles, não é? Brothers, irmãos Auguste and Luz Lumière Então, os irmãos Auguste and Luz Lumière Os irmãos Lumière foram os criadores oficiais desse instrumento chamado cinematography Ou então, como a gente lê aqui em nosso país, né? Cinematógrafo Ele foi exibido aqui neste museu, ó Del Cinema de Airona Então, observem que a partir dessa tecnologia, né? Desse instrumento As projeções de imagem em movimento Já começaram a se popularizar mais para o público E a partir daí, os países começaram a cobrar pela exibição E tudo começou lá em Paris Na França Ok? Let's go! E a gente caminha um pouquinho mais no tempo lá Para 1939 A partir de 1910 Em diante Começa a surgir a magia Color Film O filme colorido Gente, olha Eu nasci na década de 70 E mais ou menos Entre década de 70 e década de 80 Eu assistia programas de televisão em preto e branco Então, o colorido, gente É algo assim, mágico Para a história do cinema E da televisão também Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre isto Observem aqui, ao meu lado O Kinemacolor Projector Então, este instrumento Foi o responsável Pelas primeiras cores Que foram colocadas nos filmes E eu espelho aí para vocês Três filmes Que foram os primeiros Uma espécie, assim, de experimento, né? Esses três filmes Foram os primeiros na história do cinema Que receberam o processo de três cores Isso aconteceu em 1932 Vejam que eu fiz aqui uma tabela Para a gente compreender melhor Release date Neste caso aqui, a data do lançamento Filme Filme Mas, às vezes, também Vocês podem observar que eu chamo de movie Porque nós temos essas duas palavrinhas Film And movie Type of movie Os tipos, os gêneros Desses filmes Então, vejamos Nineteen 39 Em 1939 Então, estes dois filmes Foram experimentais No uso do processo De três cores Gone With the Wind E o Vento Levou The Wizard of Oz O Mágico de Oz Com certeza, vocês já devem ter ouvido Falar nesses filmes Principalmente este aqui Que nós temos, inclusive Novas versões Do Mágico de Oz Exibidas sempre Então, vejamos Conheçamos um pouco a respeito Do Gone With the Wind E o Vento Levou Então, ele é American Epic Historic Romance Film Ele é um filme americano Do gênero Dramático Histórico E romântico Porque, às vezes, é difícil Você encaixar Um filme Em um único gênero Geralmente Há uma mistura De gêneros Mas Sempre há a predominância De algum gênero Sempre um gênero Ele predomina mais Ele tem mais Na produção cinematográfica Do que outros The Wizard of Oz O Mágico de Oz American Musical Fantasy Film Então, é um filme americano Do gênero Fantasia E musical E em 1946 Em 1946 Em 1946 Também um outro filme Experimentou Essa ferramenta Né? Essa projeção De três cores A Mare of Life and Death Então, uma questão de vida Ou morte É um filme britânico De fantasia E romance Ok? Então, fica aí Essas aprendizagens Pra gente No que diz respeito Ao surgimento Dos filmes coloridos Os primeiros filmes Coloridos Que surgiram Let's go, students Olha como a aula de hoje Está interessante Né? Muitas aprendizagens Legais E depois, gente Olha aqui o desafio O que é isto aqui? Pelo amor de Deus Né? Que vocês não conhecem Ou alguns de vocês Já podem até ter visto Porque Os pais de vocês Ou os avós Às vezes guardam Essas relíquias Né? Eu não estou espelhando Pra vocês aqui O Vitafone original Tá? Porque eu não Encontrei uma imagem Pra trazer pra vocês Mas isso aqui É um disco vinil Há tempos atrás As pessoas ouviam música Nesse tipo de ferramenta Né? Chamada de disco vinil Então, o Vitafone Se assemelha Justamente nesse formato Só vai mudar Este círculo aqui do mês As informações Né? Que tem nele O Vitafone Da Warner Brothers Vocês já devem ter ouvido falar Né? Eles foram os responsáveis Pelas primeiras tentativas De inserir o som Sincronizado As imagens projetadas E eles usavam cilindros Ou discos fonográficos Que foi por isso Que eu coloquei Essa imagem aqui Pra vocês terem uma ideia Do que são Esses discos fonográficos Então, nesses discos Tinha a fala Dos personagens Do filme Que eles faziam Uma espécie De sincronia De harmonia Entre voz E imagem E vejam aqui O primeiro filme O The Jazz Singer Né? O cantor de jazz Vejam que eu espelho Aqui pra vocês Em inglês Né? Uma informação Então a gente vai praticar Também o inglês The Jazz Singer Is 1927 American Music Drama Film Então este filme The Jazz Singer Né? O cantor de jazz Que foi exibido Em 1927 É um filme Americano Então foi ele O primeiro Longa-metragem No qual foi Incorporado O diálogo Sincronizado Com o disco Fonográfico Ok, students? Let's go Agora sim Deixa eu dizer pra vocês Uma coisa Gradativamente As técnicas De cor De som De reprodução De imagens De telas Foram gradativamente Evaluindo Até chegarmos Ao cinema Que nós temos hoje Aquela magia Fantástica Essa semana Eu fui assistir O Homem-Aranha Né? Com o efeito 3D Gente, é muito legal Parece que você Está dentro da tela Ela vivenciando Aquela situação Com os personagens Não é fantástico? Então até chegarmos A esse 3D Aprimorado Com a tecnologia digital Que a gente experimenta hoje Houve toda uma caminhada E eu trago aqui para vocês Uma informação Este filme O The Power of Love O Poder do Amor Como diz aqui Então The Power of Love O Poder do Amor É um filme mudo Olha aqui American Silent Drama Film É um filme É um filme mudo Um drama Americano E ele foi O primeiro do gênero Não é? Em 3D O primeiro do mundo Então o filme estreou Como diz aí 27 de setembro De 1922 Em Los Angeles Ok? E aí? Se ligaram bem aí na história? Conseguiram compreender um pouquinho Essa caminhada do cinema Até nós chegarmos nessa magia de hoje Mas vamos avançar Porque a gente precisa aprender um pouquinho mais do inglês Agora no que diz respeito ao vocabulário Relacionado aos gêneros Porque os filmes, como eu disse antes Eles se enquadram em alguns gêneros Action, ação, comedy, comédia, drama, adventure, aventura And so on E assim por diante E para isto Vamos nos divertir com essa atividade interativa Just a moment, please Ok, students? Só um minutinho, por favor É claro que lembrando para vocês Essas atividades interativas A gente sempre deixa o link lá no canal do Seduc do YouTube Justamente para que vocês tenham acesso A essas atividades E possam praticar o seu inglês cada vez mais Let's go Type of moves Então gêneros, tipos de filmes É o tema da nossa atividade Choose the correct answer According to the film picture Então vamos escolher a resposta correta De acordo com a imagem do filme Let's start Vamos começar What type of move is it? Então que gênero, que tipo de filme ele é? Então eu sei que vocês conhecem Fast and Furious Então a gente traduz como esse filme Me ajudem aí Quem lembra? Velozes e Furiosos Gente, esse filme, né? É fantástico Eu assisti todos E vocês? Então neste caso aqui Ele é um action film Envolves a lot of action scenes Include violence Adventure film Takes place in exotic locations Ou drama filmes Focus on the conflict In the reality Corrections Então Fast and Furious Is action film Então ele é um filme de ação Porque, dentre outras coisas Ele traz muitas cenas Que incluem violência Ok? Let's go Então a gente vai ver Algumas características A gente não significa Que todo filme de ação Tem que ter violência Não O filme de ação Ele pode ter, por exemplo Efeitos explosivos Ele pode ter lutas Há vários elementos Que o caracterizam Ok? Let's go Here Next one Próximo What type of movie is it? Então que tipo de filme é este? Pirate Caribbean Pirates Caribbean Então os piratas do Caribe Quem é que nunca assistiu este filme? Action Adventure Adventure Historic Filmes Do you know? Vocês sabem? Help me please Students Será que é um filme de ação? Um filme de aventura? Ou um filme histórico? Hum Eu vou aqui de Adventure Film Takes place In exotic locations Então os filmes de aventura Geralmente acontecem Em lugares Diferentes Exóticos Como por exemplo Este filme Que nós chamamos de Pirates of Caribbean Here Ok Next one Number three What time of movie is it? Toy Story Quem é que não conhece Toy Story? Então vejamos Adventure Film Comedy Film Or animated film É um filme de aventura Um filme de comédia Um filme de animação I think so Eu acho que é Animated film Animated film Uses Draw images To tell The story Então os filmes de animação Usam imagens Para contar a história Uma espécie de imagem De desenhos Né? A gente chama de desenhos animados Ok? So Number four What type of movie is it? Então que tipo de filme é este? Harry Potter Hum Quem é que não conhece? Né? Eu trago aqui para vocês um dos filmes Que é a pedra filosofal Adventure film Fantasy film Or animated film Será que é um filme de aventura Um filme de fantasia Ou um filme de animação Eu acho que é um fantasy film Envolves some magic Or supernatural elements Então é um filme de fantasia Que envolve alguns elementos mágicos E sobrenaturais Next one Number five What type of movie is it? Que tipo de filme é este? Nightmare on Elm Street A nightmare on Elm Street Então um pesadelo na rua Elm Hum O próprio nome já nos dá a dica Não é verdade? Horror movies Feito a terrible Frightening situation Então nós temos aqui Um filme de horror Na verdade Nesses filmes Geralmente Tem o que? Um monstro Não é? Ou então Como diz aqui No texto São filmes que tem Uma situação Terrível Uma situação Assustadora Assustadora Ok Students And the last one E o último Aí estava ficando tão legal Não é? Mas enfim Fica lá disponível Para vocês praticarem Um pouquinho mais What time of movie is it? Então que tipo de filme é este? Star Wars Quem é que não conhece o Star Wars? Tem até uma série Vocês assistiram? So Animated filmes Horror movies Or science fiction Sci-fi Eu acho que é um Science fiction Ou A forma abreviada Sci-fi Um filme de ficção científica They are films Are fictional stories Based on science Então são histórias Ficcionais Baseadas Na ciência Ok So Então concluímos A nossa atividade Com sucesso Lembrando que aqui Vocês podem Exibir As respostas Explorar novamente O vocabulário Praticar um pouquinho O seu inglês A partir dessa Ferramenta interativa Legal Ok That's great Let's go Just a moment Please Só um minutinho Por favor Estudente Is Here E agora Vamos nos divertir Assistindo este trailer Transformers 7 O filme 7 dos Transformers Rise of the Beasts Então Transformers O Despertar das Feras É um lançamento Para os anos Que vem por aí Existe uma dúvida Na internet Tem uns que dizem Que ele vai ser lançado Em 2022 2023 Enfim Não importa o ano O que importa É que nós já estamos Na expectativa Esperando o filme 7 Dos Transformers Let's go students Just a moment Só um minuto E aí E aí See you A CIDADE NO BRASIL 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 E os Estados Unidos da América Então, porque vocês sabem Que os Transformers Eles ficam migrando De um lugar para outro Nesse contexto aí Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O GRILLA O MAXIMANS E O CONFIDENTE Principal Que é o OPTIMANS Ok, students? Mas eu gostaria Que vocês observassem Essas expressões Que eu destaquei de vermelho Will be releasing Será lançado Will take place Acontecerá Will introduce, começará, will be, será, will also have, nós teremos. Então o que a gente observa é que são expressões que indicam futuro. Então lembram na aula passada que nós aprendemos a respeito do futuro simples? Essa palavrinha, will, ele é um auxiliar que indica que aquela frase, aquela oração, ela indica uma situação que ocorrerá no futuro. Simple Future Tense, então lembre-se sempre, quando vocês virem o will, se liga, é futuro. E nós temos a forma contrata, que é o apóstrofo LL. E hoje a gente vai ampliar um pouquinho mais conhecendo a forma negativa, o ante, e como fazer frases na interrogativa com este tempo. Let's go. Affirmative, negative and interrogative sentences. Number one, transformers will be released in 2023. Então, gente, os transformers serão lançados em 2023. Ou se a gente traduzir como título do filme, transformers será lançado em 2023. Observe que aqui eu tenho o sujeito, transformers, o eu, que é a marca de futuro, o auxiliar de futuro, o verbo na sua forma infinitiva, sem o to, be. O eu be, released, será lançado. E aqui nós temos uma sentença afirmativa. Number two, transformers won't be released in 2023. Transformers não será lançado em 2023, que é a nossa dúvida. Bom, observe que para fazer a negativa, eu vou pegar o will e somar com not. Então, geralmente a gente utiliza muita forma contrata no inglês, não é? Principalmente na língua informal. Então, a gente pode utilizar a expressão what, que é a combinação de will mais not. Ok, students? And interrogative sentences. E as frases interrogativas, né? As perguntas. Como é que a gente faz? Primeiro a gente coloca o auxiliar, o eu. Sujeito da frase, transformers. Verbo na sua forma normal, be. E a continuação da frase. É claro que no final não podemos esquecer do ponto de interrogação. Que é ele que marca também, no caso do inglês, que é, neste caso, uma sentença interrogativa. Will transformers be released in 2023? Então, os transformers, né? Ou o transformers será lançado em 2023? Ok, students? Ficou claro para vocês? Então, o eu, marca de futuro do inglês. Ok? Esse futuro que a gente planeja, mas não tem certeza se vai acontecer de fato. Negativa, want. Que corresponde ao eu not. Perguntas, põe o eu lá no início da frase. Constrói a sua frase normal e põe o ponto de interrogação no final. Valeu a dica? Let's go. Vamos lá. So, let's practice. You can do it. Então, chegou a hora do nosso desafio, porque você é capaz de realizar. Agora é a sua vez. Vamos praticar o que aprendemos hoje? What kind of movie do you like? Então, que tipo de filme você gosta? Adventure, aventura, drama, comedy, comédia, and so on. E assim por diante. Então, escreve essa pergunta em seu caderno e pratica o seu inglês respondendo que tipo ou que tipos. Às vezes a gente gosta de mais de um. De gênero de filme que você gosta. E logo depois, olha aqui que interessante. Vocês vão pesquisar filmes com títulos em inglês, porque tem que praticar o idioma, não é? Para a gente ficar fera na língua. Que serão lançados em 2022 ou 2023. Não tem problema. O importante é tratar dos filmes que serão lançados futuramente. E escreva sobre eles em inglês, usando o Simple Future Tense. Ok? Segue aí algumas dicas que eu já pesquisei. The Batman will be released in March 2022. Então, eu já vi que o filme novo do Batman será lançado em março de 2022. Tem outro. Love and Thunder will be released in the United States on July 8th, 2022. Então, esse filme, o Amor, a gente pode traduzir assim, como se fosse Amor e Trovão. Talvez, Amor e Trovão. Porque, como vocês sabem, alguns títulos de filme, eles não traduzem ao pé da letra. Porque não fica legal. Fazem uma interpretação. Então, esse filme, Love and Thunder, será lançado nos Estados Unidos em 8 de julho de 2022. E eu fico aqui, esperando que você compartilhe conosco a sua experiência. Manda pra gente por e-mail tv.anosfinais.eduq.feiradesantana.ba.gov.br Pode ser um comentário de até cinco linhas, ok? Conta pra gente como foi essa experiência. Que filmes você descobriu, né? Que vão ser lançados futuramente. Ajuda a gente também dando uma dica. Você, se preferir, pode mandar para o nosso Instagram. Arroba Caminhos da Educa Cão TV. Não se esqueçam que se preferir enviar a foto, posição horizontal do celular. E se liga aí na questão do fundo, da luminosidade, pra foto ficar bem legal. Ok, students? E chegamos então ao final de nossa aula. E a gente não se esquece do nosso lema. Aprender inglês é muito divertido, ok? See you next class. A gente se vê na próxima aula. Bye!